Eu te traí na teoria, só na teoria, na prática eu sou fiel Só respondi uma mensagem, eu não fiz nada, eu não tive coragem Eu te traí na teoria, só na teoria Alô meu povo, vai começar de novo Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe Está daquele modelo, porque vou mexer aqui num assunto que até agora ninguém ainda havia mexido E a questão é, quando houve aí o rompimento da parceria do Leonardo com o Eduardo Costa Será que houve também aí uma divisão de fãs? Será que houve aí uma divisão? Será que alguns fãs penderam para um lado, outros penderam para outro? Deixa eu já começar aqui, já vou direto ao ponto aqui Depende do tipo de fã Aí você me pergunta, mas Fábio Todos os fãs não são iguais? Não Porque tem o fã do artista Que é apenas o fã do artista E tem o fã da música sertaneja Que quer ver música boa e tal Independente de qualquer coisa Ele quer saber que é da música boa Que para mim é o fã mais coerente Porque tem alguns fãs aí, alienados Que para mim é como se fosse aquele torcedor de time de futebol fanático Que vai para o estádio brigar por causa do time Que não aceita ninguém criticar o time dele Que não aceita falar nada de crítica referente ao time dele Que ele quer brigar, quer, sabe? É o que mais tem É uns fãs assim, sabe? Alienados e tal E já tem aquele torcedor Que torce para um time Beleza Mas ele gosta de ver um bom futebol Ele tem o time preferido dele Mas ele gosta de um bom futebol De uma boa partida de futebol Que para mim é o torcedor mais coerente Então sim, olhando por esse lado Quando houve aí o rompimento da parceria do Leonardo com o Eduardo Costa Esse tipo de fã Com certeza cada um perdeu para um lado Apesar que eu tenho visto aí Que tem pessoas aí que falam que são fãs Do Leonardo, do Eduardo Que na verdade Se você tem uns fãs por aí Que a missão dele É criar, tentar colocar coisa aí Entre um e outro e tal Tem fã aí que fala que é fã Que não sabe um refrão de uma música do artista Que ele fala que é fã Não liga na rádio Nunca nem ligou numa rádio pedindo uma música do artista E ele fala que é fã Porque na verdade para mim O fã coerente é aquele fã Que ele não quer nem saber Em que escritório que o artista está Em que gravador que o artista está Onde o artista está gravando Ele quer saber de uma música boa Mas tem um fã Cri-cri Tem um fã problemático Que ele quer relatório de tudo Ele quer satisfação de tudo E faz muito pouco pelo artista Que ele fala que é fã Esse é o problema de alguns fãs Certo? Porque na verdade O que importa Não interessa Se o Leonardo com o Eduardo O Leonardo com o fulano O Eduardo com o Bruno O Eduardo com não sei o que O importante é o resultado O importante é a música Boa, qualidade Agora esse fã que fica aí Cheio de coisinha aí Para mim Nem fã é É pessoa que gosta do problema Certo? Para vocês terem uma ideia Alguns tempos atrás aí Eu tive uma divergência com o Dudu Lá do outro canal Ele fez uma chátira aí Do meu canal Não gostei Respondi aqui Respondeu de lá Me Realmente fiquei chateado Não chateei e tal Beleza A vida é feita de momentos Naquele momento ali Eu agi daquela forma Ele agiu da forma dele Eu respondi Respondeu e pá O problema Não é questão Do fato que aconteceu O problema não é o Dudu O problema São os babacas Os babacas Que Toda live que eu faço aqui Sempre tem que ter um babaca Para ficar É O Fábio O Dudu O Fábio O Dudu Mandou um abraço para você Aquele negócio Sabe Que é palhaçado Coisa de babaca Eu estou falando babaca Para não falar outro tipo de palavra Para mim É a palavra mais Assim mais branda Para falar aqui É babaca Sabe Tem um Moria Seca Toda live que eu faço Olha Só para você ver O cara criou um canal Com o nome de Dudu De Dudu Por cena Aí O cara é tão babaca Que ele pensa Que eu sou babaca Para acreditar Que é o Dudu Que está indo lá Me provocar Nas lives Para te catar Para te catar Você é um Moria Seca Para não falar outra coisa Sabe O Dudu Eu posso ter divergência com ele E tal Não concordar com algumas coisas dele Mas ele é muito inteligente Para se prestar Uma palhaçada dessa Sabe Você é um babaca Você que está fazendo isso aí Então Você Não é fã Nem do Dudu E nem meu fã Você é um babaca Você não é fã Nem do Dudu Por cena E nem meu fã Você é um babaca É isso que você é Um babaca Certo Então assim O cara Criou um canal Com o mundo O Dudu Que já é Para mim Já é uma Uma coisa muito errada Aí vem aqui Nas minhas lives Comentar Me provocando Como se eu Fosse acreditar Que era o Dudu Lógico que o Dudu Não faria Não faria isso O que aconteceu A vida é feita de momentos Como eu falei O que aconteceu Aconteceu ali Eu não tenho problema nenhum Em dizer Que eu comecei O canal aqui Segunda Voicinha Inspirado Na forma Apesar de eu não concordar Mas eu sei Separar as coisas Eu sei separar as coisas Eu sei separar as coisas Não é porque Eu tive uma diversidade Com o cara Que eu vou falar aqui Que o cara não é nada Que o cara não sei o que Não Chegou até onde chegou Porque alguma coisa Ele tem feito lá Assim como também Eu cheguei onde eu cheguei Porque eu tenho qualidade Também Tá E a gente conquista aí Quase 104 mil pessoas Se você não tiver um conteúdo Então o problema Então o problema é os babacas Assim é a questão De alguns babacas Que fica aí Colocando problema Sabe Entre Leonardo Eduardo Costa Virou tipo Que fosse timinho Sabe Eu sou do time Do Eduardo Eu sou do time Do Eduardo Isso não é fã Isso não é fã São pessoas problemáticas Pessoas que querem ver O circo pegar fogo Querem ver o pau quebrar E o cavaco voar Certo Então galera É o seguinte Essa questão aí Já pra finalizar aqui Do Do Leonardo Com o Eduardo Gente É como qualquer Pra começar É Esses dias atrás aí O Eduardo Falou comigo no vídeo assim O Eduardo Costa Ele falou assim Fábio Música Não é Uma competição Até com as críticas Não se incomode em fazê-las Não tem problema nenhum pra mim Não fique chateado Não tem magoado Isso é normal É E nós artistas Temos que entender isso E Te agradeço de coração Você é um cara muito competente Sabe muito de música Tanto de primeira voz Quanto de segunda Toca bem E A música é isso Cara Música Não é uma competição Fábio Música É um A música é um prazer E eu concordo Eduardo A música não é uma competição Mas tem Os oriaceiro Que vê música Como competição Né Ele vê Fulano Gente Aqui no canal Eu Já critiquei Artista que eu sou fã E já elogiei Artista que eu não sou fã Porque O meu negócio Eu não tenho bandeira Aqui do cantor A Cantor B Aí porque eu gravei uma música Que o Eduardo Costa me deu Esse presente Né Realizou esse sonho meu De gravar uma música De composição minha com ele Que é a música Quando o peito dói Agora porque eu gravei uma música Com o Eduardo Costa Eu não posso falar Nada referente ao Eduardo Costa Que sempre tem um oriaceiro Para ficar É E aí Deixa ver Então por cento Cara Primeiro lugar Tem uma frase Eu tenho uma frase Que fala assim Quem não tem gratidão Não tem caráter Certo? Então o fato é Eu sou muito grato Para o Eduardo Muito grato mesmo E vou ser eternamente grato Tá? Por quê? Porque o que ele fez Mas Olha aqui O próprio Eduardo Costa Falou para mim Fábio Se tiver de me criticar Pode criticar Pode Fica à vontade Pode criticar É claro Eu tenho uma gratidão com ele Mas O perfil aqui do meu canal A dinâmica Aqui A Digamos assim O formato Continua do mesmo jeito Como diz a minha mãe A gente tem que viver Um dia após o outro Tá bom? Um abraço Para todos os papais do céu E viva A música sertaneja Nada de De torcida organizada De cantor Cantor não precisa ter Torcida organizada Né? Cantor ele precisa Do público sertanejo Em geral Tá bom? Um abraço Para todos os papais do céu Sem cobranças Porém com você Em minha lembrança Com liberdade Porém sofrendo Com a tal da saudade Sem brigas Porém com o vazio Da sua ausência Em minha vida O que adianta Ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho Quem me faz Ser feliz Ludei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Pra essa gaiola Que eu lutei tanto Pra sair Mesmo brigando Mesmo me cobrando Eu te quero Sem cobranças Porém com você Porém com você Em minha lembrança Com liberdade Porém sofrendo Com a tal da saudade Sem brigas Sem briga Sem briga Porém com o vazio Da sua ausência Em minha vida O que adianta O que adianta O que adianta Ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho Quem me faz Ser feliz Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Pra essa gaiola Que eu lutei Tanto pra sair Lutei Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Pra essa gaiola Que eu lutei Tanto pra sair Mesmo brigando Mesmo me cobrando Eu te quero aqui